Olá, Dormeira de Plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas com classificação mais alta de 2023. Não perca tempo! Clique no botão The Play e deixe-se levar por essas histórias encantadoras. Sinta a emoção, a surpresa e o poder transformador do amor nos doramas de romance inesperados. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em doramas assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – O Advogado de Divórcio A protagonista é uma advogada especializada em casos de divórcio, cuja abordagem direta e sem rodeios reflete em suas próprias crenças sobre relacionamentos. Ela carrega uma bagagem emocional profunda que influencia sua atitude prática em relação ao casamento. Com sua experiência pessoal moldando suas visões, ela enfrenta casos de divórcio com a firmeza de quem compreende as complexidades emocionais que estão em jogo. O protagonista é um advogado carismático com uma perspectiva mais otimista sobre o casamento. Sua abordagem contrastante cria um confronto fascinante com a protagonista, gerando debates acalorados e trocas de pontos de vista que exploram a natureza volátil das relações humanas. À medida que os dois advogados se envolvem em casos cada vez mais complicados, suas interações pessoais também se aprofundam. A química entre eles evolui de debates acalorados para uma atração romântica que nenhum dos dois esperava. Número 2 – Nossa Juventude Florescente A protagonista é uma filha exemplar de uma família proeminente, que é discreta e educada. Ela está noiva do segundo filho do conselheiro de estado e sabe que sua obrigação é aceitar seu destino para trazer honra à sua família. Ela se dedica a aprender como ser uma boa esposa e mãe e se prepara obedientemente para o futuro. Infelizmente, o destino decide intervir quando sua família é assassinada quatro dias antes do casamento, deixando a protagonista no cinto de acusações infundadas e terríveis. Ela é uma garota extremamente inteligente e vem de uma respeitada família nobre. Toda sua família é repetidamente assassinada e ela é considerada assassina, perseguida por pessoas que tentam prendê-la. Sua vida é salva pelo protagonista, que é o príncipe-herdeiro, e sofre de uma maldição misteriosa e concorda em ajudar a protagonista a escapar de um destino sombrio desde que ela o ajude a quebrar a maldição. Ela concorda com os termos do príncipe e juntos eles embarcam num caminho inesperado em direção ao amor. O protagonista é arrogante, mesquinho e caprichoso com as outras pessoas. Ele guarda o segredo de uma maldição misteriosa e, consequentemente, se torna uma pessoa solidária, que esconde uma cicatriz profunda em sua mente. Número 3 – Sorriso Real O protagonista é o herdeiro de uma família rica. Sua família é dona e administra o Grupo King, uma grande corporação. Ele se vê envolvido numa disputa pela herança do Grupo King. Ele é um rapaz inteligente, sofisticado e elegante, mas tem dificuldades em lidar com relacionamentos amorosos. Ele tem uma fraqueza por sorrisos falsos. Apesar de todas as vantagens que o protagonista possui, desde sua privilegiada origem até sua aparência, ele carrega escondidas cicatrizes emocionais e traumas profundos. Essas feridas internas o tornaram cético e desconfiado. Porém, quando ele cruza o caminho da protagonista, sua oposta polar, pela qual ele nutre inicialmente um forte desagrado, ela, de alguma forma, consegue romper suas barreiras defensivas. A protagonista é uma pessoa otimista sempre sorrindo. Ela consegue um emprego no Hotel King, que é um lugar cheio de lembranças felizes de sua infância. Enquanto trabalha lá, enfrenta diversos desafios e cresce como indivíduo. Eventualmente, os protagonistas se cruzam e começam a desenvolver um relacionamento romântico. Tem um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4, Intensivão de Amor. A protagonista é uma pessoa incrível que já foi uma atleta nacional. E agora, gerencia uma loja de acompanhamentos. Sua personalidade positiva é contagiante e sua resistência parece não ter limites. Recentemente, ela decidiu mudar de carreira e ingressar na área do ensino particular, ajudando alunos a se prepararem para o vestibular. E foi assim que ela conheceu o protagonista, conhecido como instrutor Yuta, um dos instrutores mais populares da área. Ele é duro e implacável com seus alunos, mas é inegável que possui um carisma e habilidade de ensino incomparáveis. No entanto, com o sucesso crescente, ele se tornou cada vez mais sensível e espinhoso, afastando-se das pessoas. Mas tudo mudou quando ele conheceu a protagonista, com sua personalidade única e resistente, aparentemente sem fim. Eles começaram a se envolver romanticamente e eu não poderia estar mais feliz por eles, afinal, quando duas pessoas tão incríveis se encontram, é impossível não torcer por um final feliz. Número 5. Batimento cardíaco O protagonista é uma criatura híbrida, parte humana e parte vampiro, que anseia em se tornar um humano integral. Infelizmente, ele perdeu a oportunidade de realizar esse desejo devido a um raro evento que ocorreu, pois a protagonista abriu seu caixão faltando apenas um dia para completar 100 anos. Ele tem motivos pessoais profundos para almejar essa transformação, pois, há 400 anos, ele espera por uma mulher de seu passado, com o desejo de ter seu coração batendo e poder viver o amor. Ele é um verdadeiro influenciador, sua personalidade carismática o leva a se envolver em situações únicas e divertidas. A protagonista trabalha como enfermeira professora, em regime temporário, e vai acabar gerenciando uma casa de hóspedes herdada por seu pai. Devido às suas dificuldades financeiras, ela já passou por diversos empregos de meio período. Sua instabilidade financeira fez com que ela fosse rotulada como alguém de coração frio. O destino leva os protagonistas a compartilharem o mesmo teto, dividindo a casa juntos. À medida que convivem, o relacionamento entre eles começa a se desenvolver de forma romântica, criando um vínculo especial. Número 6. Três irmãos ousados A protagonista exerce a função de médica, consultora salariada, e também coordena um programa de documentário médico na televisão. Ela ocupa o posto mais velho entre seus três irmãos, atuando como a ligação profissional entre os médicos que participam do programa e os hospitais. Ela é acolhedora e aberta, mas por vezes sua paciência é limitada. Ela partilha uma amizade escolar com o protagonista. Este último é um ator experiente há duas décadas, capaz de desempenhar pai-pés com uma gama emocional diversa. O protagonista, que já se confessou a protagonista nos tempos de escola primária, emana uma personalidade vibrante e uma aparência cativante. Número 7. Oasis Na década de 1980, a Coreia do Sul passa por transformações políticas que geram agitação e insegurança social. Numa cidade pequena da província de Jeola. Dois amigos adolescentes, Do Haki e Xiu Yong, tentam lidar com as exigências da escola e da juventude. Entretanto, a chegada de Junxin, uma garota transferida de Seul para a escola deles, transforma suas vidas para sempre. A amizade do trio se fortalece, mas Do Haki e Xiu Yong começam a nutrir sentimentos por Junxin, o que dá início a uma rivalidade amorosa. No entanto, eventos inesperados começam a abalar a vida juvenis, pois uma tragédia envolve a família de Do Haki e o conduz pelo caminho da violência e da vingança, fora do seu controle. Lee Do Haki é um jovem do ensino médio que vive uma vida numa pequena cidade e vem de uma família humilde. Apesar das dificuldades financeiras, ele é uma pessoa inteligente e compassiva. Logo, que vê Junxin, uma estudante transferida de Seul, ele se apaixona por ela. Um acontecimento inesperado acaba mudando a vida. Junxin é uma pessoa honesta e confiante que não tem medo de lutar pela justiça. Depois de se transferir para a nova escola em Seul, ela forma uma conexão com os garotos. Do Haki e Xiu Yong são amigos desde a infância, mas também rivais. Xiu Yong é uma pessoa que não gosta de perder e se apaixona por Junxin, mas ela não corresponde aos seus sentimentos. Número 8 – O Ídolo Celestial O protagonista é o sumo sacerdote de uma seita que adora uma divindade que conecta o mundo dos mortos com o reino mortal. Devido a uma série de circunstâncias bizarras, ele é enviado para a Coreia do Sul moderna e acaba trocando de alma com um jovem chamado Yong-ho, um artista K-pop não conhecido que é o líder de um grupo fracassado chamado Wild Animal. Como Rembrary, o protagonista não sabe nada sobre a vida moderna, especialmente sobre o mundo K-pop. Ele se sente desesperadamente perdido ao tentar atuar, aprender passos de dança e apresentar-se no palco e seguir uma dieta rígida como ícone de K-pop. No entanto, a maior fã de Yong-ho, a protagonista, se recusa a deixar a carreira do grupo acabar e se torna a nova produtora do Wild Animal. Trabalhando para mudar o destino do grupo, a protagonista é uma ex-gerente da agência do líder MK Entertainment que está desempregada desde que quase perdeu um membro de um dos seus atos mas logo fica claro que o protagonista, Rembrary, não é a única pessoa que veio do mundo espiritual para o mundo do K-pop. Espero que você tenha gostado deste vídeo, eu adorei falar este tema. Esta é a nossa lista de indicações de doramas com classificação mais alta de 2023. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui, se gostou deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima! Tchau!